O tabagismo e as novas formas de consumo de tabaco são aqui uma preocupação transversal às sociedades que estiveram representadas nesta sessão. No Brasil, como é que estão a lidar com estas mortes que estão a ocorrer nos Estados Unidos? Já há também este tipo de pneumonia, já começam a surgir por lá também? Sim, existem dois casos suspeitos, um deles com confirmação radiológica, mas sem biópsia ou sem lavado brônquico, mas tudo indica que seja um caso. O outro ainda foi nesse final de semana anterior e ainda está em evolução, mas está chegando. Infelizmente está chegando. O que há de especial em relação a estas pneumonias que aparentemente não têm sinais de infecção bacteriana, nem virológica, nem fúngica? O que há de especial e de estranho neste tipo de pneumonias? Possivelmente o que está acontecendo nesses casos é o que se chama de pneumonia lipoídica, ou seja, de alguma forma gorduras que são colocadas dentro do cigarro eletrônico para liquefazer as substâncias ali, o organismo reage como se fosse um corpo estranho. Então é uma forma de doença de pneumonia que a gente não vê com muita frequência, mas estão surgindo e todos esses casos o que tem de comum é que usaram cigarro eletrônico e adulteraram o conteúdo, geralmente colocando derivados da maconha. O derivado da maconha é muito denso e a pessoa não consegue aspirar. Então é colocado uma forma de emulsificação para que a pessoa consiga inalar e talvez essa substância que seja ocasionando tudo isso, ou seja, cigarro eletrônico também é uma forma de agressão à saúde respiratória.